Artistas, intelectuais e políticos de vários partidos participaram neste final de semana em São Paulo do lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, a presidente e a vice nas eleições deste ano. Em seu discurso, Lula foi enfático ao defender a democracia, a retomada da soberania do Brasil e o combate à pobreza. A Alckmin não participou presencialmente do evento porque foi diagnosticado com o Covid, mas falou ao vivo da casa dele. Um discurso sobre lealdade, gratidão e união em defesa da democracia. O desafio é grande, mas não desanimemos diante disso. Vamos nos animar para isso. E até o final dessa missão, nós, presidente Lula, nós vamos estar juntos, apoiando e defendendo o seu governo até que o seu trabalho tenha sido completamente realizado. Porque é disso que o Brasil precisa. E é essa missão que determina a nossa aliança. E deixe-me, neste ponto, fazer um agradecimento. Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito venha ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado. Nós queremos governar para trazer de volta o modelo de crescimento econômico com inclusão social, que fez o Brasil progredir de modo acelerado e que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Queremos votar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia e para que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história de onde jamais deveria ter saído. Nós temos um sonho, somos movidos à esperança e não à força maior que a esperança de um povo que sabe que pode voltar a ser feliz. A esperança de um povo que sabe que pode voltar a comer bem, a ter um bom emprego, um salário digno e direitos trabalhistas, que pode melhorar de vida e ver seus filhos crescendo com saúde até chegar à universidade e virar doutor. É preciso mais do que governar, é preciso cuidar e nós vamos outra vez cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Queridos companheiros e companheiros, o que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que um ato político. Essa é uma conclamação aos homens e mulheres de todas as gerações, a todas as classes, todas as religiões, todas as raças, todas as regiões do país, para que a gente possa lutar, reconquistar a democracia e recuperar a nossa soberania. E eu tenho certeza que vocês e outros milhões que estão nos assistindo e outros milhões que ainda têm dúvida e oito milhões que ainda respondem não sei, eu tenho certeza que é hora que começar o trabalho de viajar para o Brasil, de conversar com o povo e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece. Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, brilha a nossa estrela 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 Obrigado.